Hoje teremos um torneio do Willager and Spillager Quem será o Willager mais poderoso? Pessoal, o nosso campeonato de mobs está chegando, então tá tendo vários vídeos de torneio de mobs, tá? E o mod da vez que participará desse torneio será aí o Willager and Spillager Então eu peço imensamente o apoio do like de vocês, tá? E comenta aí qual Willager você acha que será o mais poderoso desses cinco, né? Bom, pessoal, esse torneio vai ser diferente, tá? Vamos ver qual desses mobs vai dar mais dano no Arden, já que eles não se atacam, né? Só esses dois que eu vou pôr no final do vídeo, o Spirit Catter contra o Magispatter, né? Mas esses três aqui não se atacam, então não daria pra fazer o torneio, tá? Vamos começar com ele, pessoal, contra o Arden Eu peguei o Arden porque ele é o mais forte, né? Então vamos ver até quando eles conseguem bater, ó Esse deu um dois, deu quatro, deu seis Deu... caraca, ele deu oito de dano, pessoal, tá? Então o pequenininho aqui deu oito de dano Eu acho que esse aqui vai ser o mais fraco, o mais ok, né? Vamos ver, pessoal, o Igniter O Igniter, ele atira sendo igual no TNT, né? Vamos ver, ó, pessoal Ó, nossa senhora! É, pena que o Arden é imune, né? Assim, então você acabou sendo mais cocô Me desculpa, viu? Bora ver, pessoal, se o Arden venceria no caso do... Desse titoletor... Aqui, velho, vamos ver Se eu não me engano, esse bicho aqui, ele é explosivo, mano Ele é tipo uma bomba, tá ligado? Um nuke E aí ele explode É Onde ele deu? Caraca, ele deu cinquenta de dano Ó Esse tá ganhando por enquanto, hein? Bora pegar agora, pessoal O Spirit Keller contra o Arden Vamos ver Meu Deus, o Spirit Keller tem que tomar um daninho primeiro, né? O Arden, dá um tapinha na bunda dele Vai, querido Dá um tapinha na bunda É isso Ó, ele já virou um bonecão de posto Molenga Vai, vai Vai, acorda, Arden Boa! Nossa, deu quarenta e três Já na boca Nossa, Sonic Boom na cara, velho Meu amigo É, pessoal Ele já deu mais de cinquenta de dano, pelo menos Ele já passou aquele outro Olha isso Fogo no Arden Ih, o Arden não toma fogo Putz, grila Caraca, pessoal Olha isso Nossa, que da hora Tá, isso aqui foi o que mais deu dano por enquanto, hein, pessoal Nossa, olha isso Raio laser Raio laser do Goku É de que, como que chama? É o Gami Gami Ha Meu Deus, meu Deus Nossa Ó, o Sonic Boom do Arden, velho Dá mais dano que muitos mobs, cara Só o Sonic Boom dá dez de dano Caraca, velho Olha isso Nossa, porrada Mano, o Arden já perdeu mais de cem de vida brincando aqui, velho Caraca, que da hora Ó, o Spirit Killer tá conseguindo dar um daninho no Arden, hein Meus amigos Ele não consegue desviar no Sonic Boom, né Normalmente o Spirit Killer desvia de todos os ataques Ahn, no caso Que atiram, né Mas do Sonic Boom ele não conseguiu desviar E bom, pessoal Ele acabou sendo eliminado aí Ó, ele deixou o Arden com 329 de vida, hein Guardem esse número Bora ver o Arden, pessoal Se ele ganharia do Mad Spiller, né Cara, o Mad Spiller, ele é Um poder Muito poderoso Vamos ver Vai, Arden Meu querido, você vai vir na frente do Arden Você é louco? Nossa, ele é louco Ele é doido Nossa, pessoal Olha isso Caraca, apesar que ele tá dando um daninho no Arden, hein Mano, o Arden não consegue chegar nele Caraca, olha isso, pessoal Meu Deus Ele tem que dar mais de 329 de dano, hein Mais 329 pra ele vencer Caraca, olha os Vex Não, se duvidar ele mata até o Arden, velho Caraca, ele pode matar o Arden Já deu mais dano do que o Spirit Killer É, pessoal Mad Spiller é realmente o mob mais forte, hein Tá, então contra o Arden Olha isso Meu amigo Gente Ele morreu, mas Olha os bichinhos aqui, ó Tudo ajudando A gente vai tomar um só Tome, tome Nossa, tome Caraca, ele invocou muito Caraca Vocês não vão parar de nascer, não? Pelo amor de Deus Parou Chega Aí Bom, pessoal Ele deixou o Arden com 217 de vida, velho Então ele realmente é o mais forte Porém, ninguém conseguiu vencer do Arden, né Vamos testar agora Os únicos que dá pra lutar Que no caso são os dois mais fortes, né Pra gente definir de uma vez por todas Realmente qual é o Illager mais forte desse mod, cara Pegar uma Mad Spiller contra Spirit Killer Ficar se paquerando, né Eu sei, eu sei Mandou um beijinho, né Aí, ó Olha, mandou um beijinho Piscadinha, cadê a piscadinha? Ó a piscadinha dele, ó Caraca, eles tão se paquerando muito, né, velho Dá pra vocês se matar por fa... Ih, eu dei um dano nele Droga Tá, não era pra ter dado um dano Meu Deus do céu Aí, cadê o negócio de cura, ó Pessoal, sua múmia Cura ele Ah, eu vou curar mais não Tô nem aí Não, vou sim, vou sim, vou sim Vou nada, não vou Ele se curou sozinho Tá ótimo, pessoal Ó, vocês viram, né Cara, que agora sim começa a verdadeira batalha Olha isso, olha isso, olha isso Nossa, ele acertou, ele acertou Meu Deus Pessoal, será que realmente o Spirit Killer não vai vencer, velho? Caraca Ó, o Spirit Killer O Spirit Killer tá uma jumenta, né Uma jumentinha Oi, Spirit Killer Você virou o quê? Um arroz doce, velho? Ué? Ah, ele pegou, pessoal Nossa senhora Saiu voando Meu Deus Começou agora sim, pessoal Agora sim começou de verdade, hein Nossa, o Spirit Killer já tá com cento e pouco de vida Meu Deus Ó, invocou as mãozinhas Vamos ver, vamos ver O que você vai fazer? O boi É o boi Nossa, o boi explodiu já Meu amigo Vai jogar ele pra cima, pessoal Ó Ihuuu Caiu, tamo dano de queda Caraca, velho Olha aí, pessoal Talvez o Spirit Killer vença Meu amigo Ô, querido Você tá tentando atacar ele ou não? Eu acho que ele tá tentando, pessoal Ó, atirou, atirou Nossa, ele tá tentando Mas tentando igual uma mula, né, velho Putz grito Ô, Spirit Killer Dá pra você abaixar só um pouquinho? Pra ter uma batalha mais justa, né Boa Caraca, ele desviou Meu Deus, pessoal Meu Deus Nossa Olha o dano que ele tá tomando, velho É O Spirit Killer consegue desviar Mas de tudo ele não desvia, né Ele não é o Goku também, né Pelo amor de Deus Se ele fosse o Goku Ele ia estar no Dragon Ball, né Mas enfim Essa piada ruim, ó Para Cara, o Mad Spanner não perdeu vida Até agora Quer dizer, ele perdeu Mas ele já se curou tudo Olha Meu amigo É realmente Mad Spanner Olha, olha Pum, pum, pum Nossa Que da hora Caraca É, mas o Mad Spanner não perde vida Já tá com vida cheia de novo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Nossa 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 Acertou todos os golpes, velho Pessoal, o Mad Spanner tá com 95 de vida 95 Vai ser no limite E aí, pessoal Nosso querido Mad Spanner Eliminou o Spirit Killer Então Ele saiu aí com o vamos vencedor E com o mob mais poderoso Que vai participar aí do nosso campeonato Do campeonato de mobs Mas vamos, pessoal Vou finalizar essa batalha por aqui Tá, realmente, espero muito Que vocês tenham gostado Não esqueçam, por favor, de deixar bastante like no vídeo Também comentar aí outros mods Que vocês querem ver no canal Vou ficando por aqui, pessoal E nos vemos no próximo vídeo Valeu Falou E Tchau Tchau Tchau